Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma página de login, ou seja, uma página onde a pessoa pode não só entrar, como se cadastrar. Por padrão, quando você instala o e-commerce, quando você está construindo uma loja virtual, ele não vem na tela de minha conta, ele não vem aqui o formulário de cadastro. E muita gente, assim como eu no começo, quebrei a cabeça tentando fazer páginas de login, abaixando um plugin para fazer isso, e abaixa um plugin e não dá certo, abaixa outro e não dá certo, constrói a página, a página fica sem funcionalidade, você não consegue adaptar certinho as funcionalidades da página, não consegue puxar os dados da pessoa, enfim, muita gente quebra a cabeça com isso, sem saber que é uma configuração que leva menos de 2 minutos para ser feita e que o próprio e-commerce já fornece isso, perfeito? Então eu vou transmitir esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo para vocês, perfeito? Bom, vamos lá, vamos vir aqui para o painel administrativo do WordPress, e aqui a gente vai passar o mouse em cima de o e-commerce, perfeito? Aqui em cima de o e-commerce a gente vai vir aqui em configurações, certo? Ele vai carregar aqui para nós o painel de configurações do e-commerce, perfeito, e aqui a gente vai clicar em contas e privacidade, contas e privacidade, certo? E aqui é muito simples, por padrão, digamos que no seu caso venha selecionada outras funções, é muito simples, você desmarca tudo, certo? Desmarca tudo que tiver marcado, daqui para cima, dessas escritas para cima, o que tiver marcado, você pode desmarcar, e você vem marcando de cima para baixo, ó, permitir que seus clientes efetuem pedidos sem ter uma conta, isso aqui é inteligentíssimo, né? Porque se você obriga a pessoa a ter uma conta e ela não quer ter uma conta, e ela está ali para comprar na sua loja, e você força ela a ter um cadastro, e ela não quer fazer, e ela vai sair da sua loja e não vai comprar, entendeu? Perfeito? Então, essa aqui deixa marcado, permitir que seus clientes façam login com uma conta existente a hora que ele estiver finalizando, ou seja, se o Gente Fina já comprou na sua loja e ele não fez login na conta, mas ele foi ali, selecionou o produto e foi comprar novamente, lá no formulário de checkout vai aparecer para ele fazer login em uma conta que ele já tenha, perfeito? Então, você deixa marcado isso aqui também. E aqui, da mesma forma, permitir que seus clientes criem uma conta a partir da finalização de compra. Digamos que ele não vá direto na página de minha conta, no próprio formulário de checkout, vai pedir ali para ele colocar um e-mail, uma senha ali para ele criar, né? Para ele estar criando ali uma conta para ele acessar no futuro, certo? E aqui vem o X da questão, ó. Simplesmente só habilitando essa função, ó, permitir que seus clientes criem uma conta na página de minha conta, ó. Perfeito? Só com essa funcionalidade aqui, você já está feita a página de login da sua loja. Simples assim, né? E muita gente quebra a cabeça criando página e baixando plugin, enfim. E aqui você não precisa baixar nenhum plugin, é simplesmente habilitar essa funcionalidade. Perfeito? Então, aqui, para você entender, você vai marcar as quatro primeiras opções. Permitir que seus clientes efetuem pedido sem ter uma conta, permitir que eles façam login a partir da finalização de compra, caso já tenha uma conta criada, permitir que eles criem uma conta na finalização de compra, e permitir que seus clientes criem uma conta na página de minha conta. Perfeito? Feito isso, vamos descer até o final aqui e vamos apertar em salvar alterações, certo? E aqui tem mais uma questão, principalmente quando você habilita essa função que você permite que as pessoas criem o cadastro, você precisa falar para o WordPress que você deixa, né, que qualquer pessoa se cadastre. Então, você vai descer até o final, vai vir aqui em configurações, vai vir aqui em geral, ou você pode clicar logo em cima de configurações, ó, só de clicar em cima de configurações, ele vai carregar essa tela aqui de configurações, onde vai ter o nome do seu site, etc. E aqui ele vai ter essa função, ó, membros, ó, qualquer pessoa pode se registrar. Então, você precisa habilitar isso aqui. Habilitou essa função, você está permitindo que a pessoa faça o cadastro. Feito isso, vamos apertar aqui em salvar alterações, e simples assim, está criado a nossa página de login. Vou voltar aqui para ela para você ver, e eu vou recarregar essa página para mostrar para vocês. Isso, perfeito, ó, está recarregando. E aqui já apareceu, tanto para a pessoa entrar, quanto para a pessoa se cadastrar. Aqui tem esse textinho aqui que está em inglês, né, se você quiser traduzir, se no teu caso estiver aí também e você não souber, você volta aqui em o e-commerce, configurações. Perfeito, ó, o e-commerce, configurações, lá exatamente onde que nós estava, né, você vai vir aqui em contas e privacidade, ó, contas e privacidade, perfeito, vai carregar aqui para nós. E aqui você desce aqui embaixo que tem esse textinho, ó, você pode traduzir daqui para frente, ó, porque esse short code aqui, esse código curto aqui, ele puxa a página de política de privacidade automática. Então, você traduz daqui para cá. Então, aqui você pode deixar em inglês aqui dentro mesmo, perfeito, ó, você só traduz daqui para fora. E aqui você pode fazer a mesma coisa, perfeito? E aqui está criada a nossa página de login, tanto que a pessoa consegue acessar e se cadastrar direto na página de minha conta. Um forte abraço e se esse conteúdo te ajudou, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário lá embaixo, né, se eu te ajudei de alguma forma ou se você tem sugestão de novos vídeos aqui no canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.